Agora, estamos passando numa cidade chamada Serrota Cidadezinha bem miudinha aqui Que fica entre o município de Apunharés e Pentecoste, Serrota Esse posto tá funcionando Esse posto tá desenvolvendo, né? Quando você vê construção, né? Grande aqui Que a cidade tá desenvolvendo Cidade bem miudinha mesmo, bem miudinha Vocês vão ver Que é esse aqui, que eu nem me lembro É uma fábrica Não sei se é fábrica de sapato ali Os caras tudo trabalhando É uma rua de Serrota O ônibus da Guanabara Provavelmente gente de Fortaleza Pronto, já acabou a cidade de Serrota Só essa aqui mesmo Aqui onde nós estamos passando, ó É o rio Curu Deixa eu parar aqui pra mostrar Olha aí, ó Só que tá seco, ó No momento Não, acho que aqui é o sangrador Não sei Acho que aqui é o sangrador do açude que tem ali Acho que o rio Curu passa pelo ali Não sei, não tenho certeza Tinha uma placa ali, mas eu nem li Porque tem um açude bem ali, ó Na verdade é uma represa Que represa esse Tá aqui, ó Cheio de água, doido Eu tô impressionado Porque tem água Porque eu já passei aqui várias vezes Sempre tava seco Olha só o tamanho É uma represa Que represa Faz um barramento As águas do rio Curu Mas depois distribui Pra outros lugares Paraipaba Outras cidades que Ficam mais na costa Olha lá, ó Eu nunca tinha visto tão cheio Mas eu passei aqui várias vezes Não sei se é porque eu esqueci Mas nunca tinha visto assim não Sempre tava seco Porque lá em Paraipaba É uma cidadezinha que tem mais lá pra baixo ali Aí Tem um bocado de plantação de coco lá Ó, o pessoal vem pegar água daqui Pra plantar lá, né E é isso aí Cidadezinha de Serrota Tem umas bandeiras nos postes Não sei o que é Olha só Rosa, amarela Não sei o que é isso não E é isso aí Valeu Até a próxima Tchau